SEÇÃO V DE PÁGINAS RECOLHIDAS MISSA DO GALO NUNCA PUDE ENTENDER A CONVERSAÇÃO QUE TIVE COM UMA SENHORA HÁ MUITOS ANOS CONTAVA EU DEZESSETE ELA TRINTA ERA NOITE DE NATAL HAVENDO AJUSTADO COM O VIZINHO IRMOS À MISSA DO GALO PREFERI NÃO DORMIR COMBINEI QUE EU IRIA ACORDÁ-LO À MEIA-NOITE A CASA EM QUE EU ESTAVA HOSPEDADO ERA DO ESCRIVÃO MENEZES QUE FORA CASADO EM PRIMEIRAS NUPCIAS COM UMA DE MINHAS PRIMAS A SEGUNDA MULHER CONCEIÇÃO E A MÃE DESTA ACOLHERAM-ME BEM QUANDO VIM DE MANGARATIBA PARA O RIO DE JANEIRO MESES ANTES A ESTUDAR PREPARATÓRIOS VIVIA TRANQUILO NAQUELA CASA ASSOBRADADA DA RUA DO SENADO COM OS MEUS LIVROS POUCAS RELAÇÕES ALGUNS PASSEIOS A FAMÍLIA ERA PEQUENA O ESCRIVÃO A MULHER A SOGRA E DUAS ESCRAVAS COSTUMES VELHOS ÀS DEZ HORAS DA NOITE TODA A GENTE ESTAVA NOS QUARTOS ÀS DEZ E MEIA A CASA DORMIA NUNCA TINHA IDO AO TEATRO E MAIS DE UMA VEZ OUVINDO DIZER AO MENEZES QUE IA AO TEATRO PEDI-LE QUE ME LEVASSE CONSIGO NESSAS OCASIÕES A SOGRA FAZIA UMA CARETA E AS ESCRAVAS RIAM A AÇOCAPA ELE NÃO RESPONDIA VESTIA-SE SAÍA E SÓ TORNAVA NA MANHÃ SEGUINTE MAIS TARDE É QUE EU SOUBE QUE O TEATRO ERA UM EUFEMISMO EM AÇÃO MENEZES TRAZIA AMORES COM UMA SENHORA SEPARADA DO MARIDO E DORMIA FORA DE CASA UMA VEZ POR SEMANA CONCEIÇÃO PADECERA A PRINCÍPIO COM A EXISTÊNCIA DA COMBORSA MAS AFINAL RESIGNARA-SE ACOSTUMARA-SE E ACABOU ACHANDO QUE ERA MUITO DIREITO BOA CONCEIÇÃO CHAMÁVAM-LE A SANTA E FAZIA JUS AO TÍTULO TÃO FACILMENTE SUPORTAVA OS ESQUECIMENTOS DO MARIDO EM VERDADE ERA UM TEMPERAMENTO MODERADO SEM EXTREMOS NEM GRANDES LÁGRIMAS NEM GRANDES RISOS NO CAPÍTULO DE QUE TRATO DAVA PARA MAOMETANA ACEITARIA UM HAREM COM AS APARÊNCIAS SALVAS DEUS ME PERDOA E SE A JULGO MAL TUDO NELA ERA ATENUADO E PASSIVO O PRÓPRIO ROSTO ERA MEDIANO NEM BONITO NEM FEIO ERA O QUE CHAMAMAMOS UMA PESSOA SIMPÁTICA NÃO DIZIA MAL DE NINGUÉM PERDOAVA TUDO NÃO SABIA ODIAR PODE SER ATÉ QUE NÃO SOUBESSE AMAR Naquela noite de natal foi o escrivão ao teatro era pelos anos de mil oitocentos e sessenta e um ou mil oitocentos e sessenta e dois Eu já devia estar em Mangaratiba em férias mas fiquei até o natal para ver a missa do galo na corte A família recolheu-se à hora do costume eu meti-me na sala da frente vestido e pronto dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém Tinha três chaves à porta uma estava com o escrivão eu levaria a outra a terceira ficava em casa Mas senhor Nogueira que fará você todo esse tempo perguntou-me a mãe de conceição Leio Dona Inácia Tinha comigo um romance Os Três Mosqueteiros Velha tradução creio do Jornal do Comércio Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene Enquanto a casa dormia trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras Dentro e pouco estava completamente ébrio de Dumas Os minutos voavam ao contrário do que costumam fazer quando são de espera Ouvi bater onze horas mas quase sem dar por elas um acaso Entretanto um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas a adjantar Levantei a cabeça Logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição Ainda não foi? Perguntou ela Não fui Parece que ainda não é meia-noite Que paciência Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas da alcova Vestia um roupão branco mal apanhado na cintura Sendo magra tinha um ar de visão romântica não disparatada com o meu livro de aventuras Fechei o livro Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de fronte de mim Perto do canapé Como eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer fazendo barulho Respondeu com presteza Não, qual? Acordei por acordar Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir Pareciam não ter ainda pegado no sono Essa observação, porém Que valeria alguma coisa em outro espírito Depressa a botei fora Sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa E mentisse para me não afligir ou aborrecer Já disse que ela era boa Muito boa Mas a hora já há de estar próxima Disse eu Que paciência sua de esperar acordado Enquanto o vizinho dorme E esperar sozinho Não tem medo de almas do outro mundo Eu cuidei que se assustasse quando me viu Quando ouvi os passos estranhei Mas a senhora apareceu logo Que é que estava lendo? Não diga Já sei É o romance dos mosqueteiros Justamente É muito bonito Gosta de romances? Gosto Já leu a moreninha? Do doutor Macedo Tenho lá em Mangaratiba Eu gosto muito de romances Mas leio pouco Por falta de tempo Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar Enfiando os olhos por entre as pálpebras Meio cerradas Sem os cheirar de mim De vez em quando Passava a língua pelos beiços Para umedecê-los Quando acabei de falar Não me disse nada Ficamos assim alguns segundos Em seguida Vi-a endireitar a cabeça Cruzar os dedos E sobre eles pousar o queixo Tendo os cotovelos nos braços da cadeira Tudo sem desviar de mim Os grandes olhos espertos Talvez esteja aborrecida Pensei eu E logo alto Dona Conceição Creio que vão sendo horas E eu Não, não Ainda é cedo Vi agora mesmo o relógio São onze e meia Tem tempo Você, perdendo a noite É capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso Eu não Perdendo uma noite No outro dia Estou que não posso E meia hora que seja Hei de passar pelo sono Mas também estou ficando velha Que velha o quê? Dona Conceição Tal foi o calor da minha palavra Embora tinha não sei que balanço Me ver esperar acordado Eu repeti-lhe o que ela sabia Isto é Que nunca ouvira a missa do galo na corte E não queria perdê-la É a mesma missa da roça Todas as missas se parecem Acredito Mas aqui há de haver mais luxo E mais gente também Olhe A semana santa na corte É mais bonita que na roça São João não digo Nem Santo Antônio Pouco a pouco Tinha-se reclinado Fincar os cotovelos no mármore da mesa E meter o rosto entre as mãos espalmadas Não estando abotoadas as mangas Caíram naturalmente E eu vi-lhe metade dos braços Muito claros E menos magros Do que se poderiam supor A vista não era nova para mim Posto também não fosse comum Naquele momento, porém A impressão que tive foi grande As veias eram tão azuis Que apesar da pouca claridade Podia contá-las do meu lugar A presença de Conceição Espertara-me mais ainda que o livro Continuei a dizer O que pensava das festas da roça E da cidade E de outras coisas Que me iam vindo à boca Falava emendando os assuntos Sem saber porquê Variando deles Ou tornando aos primeiros E rindo para fazê-la sorrir E ver-lhe os dentes Que luziam de brancos Todos iguaizinhos Os olhos dela não eram bem negros Mas escuros O nariz Seco e longo Um tantinho curvo Dava-lhe ao rosto Um ar interrogativo Quando eu alteava um pouco a voz Ela reprimia-me Mais baixo Mamãe pode acordar E não saía daquela posição Que me enchia de gosto Tão perto ficavam as nossas caras Realmente Não era preciso falar alto Para ser ouvido Coxichávamos os dois Eu mais que ela Porque falava mais Ela às vezes Ficava séria Muito séria Com a testa um pouco franzida Afinal Cansou Trocou de atitude De lugar Deu volta à mesa E veio sentar-se Do meu lado No canapé Voltei-me E pude ver A furto O bico das chinelas Mas foi só o tempo Que ela gastou Em sentar-se O roupão Era comprido E cobriu-as logo Recordo-me Que eram pretas Conceição Disse baixinho Mamãe está longe Mas tem o sono Muito leve Se acordasse agora Coitada Tão cedo Não pegava no sono Eu também sou assim O quê? Perguntou ela Inclinando o corpo Para ouvir melhor Fui sentar-me Na cadeira Que ficava Ao lado do canapé E repeti-lhe a palavra Riu-se da coincidência Também ela tinha o sono leve Éramos três sonos leves Há ocasiões Em que sou como uma mãe Acordando Custa-me dormir outra vez Rolo na cama À toa Levanto-me Acendo vela Passeio Torno a deitar-me E nada Foi o que lhe aconteceu Hoje Não, não Atalhou ela Não a entendia negativa Ela pode ser Que também Não a entendesse Pegou das pontas do cinto E bateu com ela Sobre os joelhos Isto é O joelho direito Porque acabava De cruzar as pernas Depois referiu De quando em quando Reprimia-me Mais baixo Mais baixo Havia também Umas pausas Duas outras vezes Pareceu-me Que havia dormir Mas os olhos Cerrados por um instante Abriam-se logo Sem sono Nem fadiga Como se ela Os houvesse fechado Para ver melhor Uma dessas vezes Creio que deu por mim Embebido Na sua pessoa E lembra-me Que os tornou a fechar Não sei se apressada Ou vagarosamente Há impressões Dessa noite Que me aparecem Truncadas Ou confusas Contradigo-me Atrapalho-me Uma das que ainda Tenho frescas É que em certa Ocasião Ela Que era apenas Simpática Ficou linda Ficou lindíssima Estava de pé Os braços cruzados Eu Em respeito a ela Quis levantar-me Não consentiu Pôs uma das mãos No meu ombro E obrigou-me A estar sentado Cuidei Que ia dizer Alguma coisa Mas estremeceu Como se tivesse Um arrepio de frio Voltou às costas E foi sentar-se Na cadeira Onde me achara lendo Dali relanciou A vista pelo espelho Que ficava Por cima do canapé Falou de duas gravuras Que pendiam da parede Esses quadros Estão ficando Velhos Já pedia Chequinho Para comprar Outros Chequinho Era o marido Os quadros Falavam do Principal negócio Deste homem Um representava Cleópatra Não me recordo O assunto do outro Mas eram Mulheres Vulgares Ambos Naquele tempo Não me pareciam Feios São bonitos Disse eu Bonitos são Mas estão Manchados E depois Francamente Eu preferia Duas imagens Duas santas Estas são Mais próprias Para a sala De rapaz Ou de barbeiro De barbeiro? A senhora Nunca foi A casa de barbeiro Mas imagino Que os fregueses Enquanto esperam Falam de moças E namoros E naturalmente O dono da casa Alegra Vista deles Com figuras Bonitas Em casa De família É que não Acho próprio É o que penso Mas eu penso Muita coisa Assim esquisita Seja o que for Não gosto Dos quadros Eu tenho Uma nossa senhora Da conceição Minha madrinha Muito bonita Mas é de escultura Não se pode Por na parede Nem eu quero Está no meu oratório A ideia do oratório Trouxe-me A da missa Lembrou-me Que podia ser tarde E quis dizê-lo Penso que cheguei A abrir a boca Mas logo a fechei Para ouvir O que ela contava Com doçura Com graça Com tal moleza Que trazia preguiça A minha alma E fazia esquecer A missa E a igreja Falava das suas devoções De menina E moça Em seguida Referia Umas anedotas De baile Uns casos De passeio Reminiscências De paquetá Tudo de mistura Quase sem interrupção Quando cansou do passado Falou do presente Dos negócios da casa Das canseiras de família Que lhe diziam ser muitas Antes de casar Mas não eram nada Não me contou Mas eu sabia Que casar Aos vinte e sete anos Já agora Não trocava de lugar Como a princípio E quase não saíra Da mesma atitude Não tinha os grandes Olhos compridos E entrou a olhar À toa Para as paredes Precisamos mudar O papel da sala Disse daí a pouco Como se falasse consigo Concordei Para dizer alguma coisa Para sair Da espécie De sono magnético Ou o que quer Que era Que me tolia A língua E os sentidos Queria E não queria Acabar a conversação Fazia esforço Para arredar Os olhos dela E arredava-os Por um sentimento De respeito Mas a ideia De parecer Que era aborrecimento Quando não era Levava-me os olhos Outra vez Para a conceição A conversa Ia morrendo Na rua O silêncio Era completo Chegamos a ficar Por algum tempo Não posso dizer Quanto Inteiramente calados O rumor Único E escasso Era um roer De camundongo No gabinete Que me acordou Daquela espécie De sonolência Quis falar dele Mas não achei modo Conceição Parecia estar Devaneando Subitamente Ouvi uma pancada Na janela Do lado de fora E uma voz Quebradava Missa do galo Missa do galo Aí está o companheiro Disse ela Levantando-se Tem graça Você é que ficou De ir acordá-lo Ele é que vem acordar você Vá Que hão de ser horas Adeus Já serão horas Perguntei Naturalmente Missa do galo Repetiram de fora Batendo Vá Vá Não se faça esperar A culpa foi minha Adeus Até amanhã E com o mesmo balanço do corpo Consenção o enfiou pelo corredor dentro Pisando mansinho Saí à rua E achei o vizinho que esperava Guiamos dali para a igreja Durante a missa A figura de conceição Interpôs-se mais de uma vez Entre mim e o padre Fique isto à conta Dos meus dezessete anos Na manhã seguinte Ao almoço Falei da missa do galo E da gente que estava na igreja Sem excitar a curiosidade de conceição Durante o dia Achei-a como sempre Natural Benigna Sem nada que fizesse lembrar A conversação da véspera Pelo ano bom Fui para Mangaratiba Quando tornei ao Rio de Janeiro Em março O escrivão tinha morrido De apoplexia Conceição morava no engenho novo Mas nem a visitei Nem a encontrei Ouvi mais tarde Que casara com o escrevente Juramentado do marido Fim da sessão 5 Gravado por Rogério Maciel Seção 6 De páginas recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas recolhidas De Machado de Assis Ideias do Canário Um homem dado a estudos de ornitologia Por nome Macedo Referiu a alguns amigos Um caso tão extraordinário Que ninguém lhe deu crédito Alguns chegam a supor Que Macedo virou o juízo Eis aqui o resumo Da narração No princípio do mês passado Disse ele Indo por uma rua Sucedeu que um tio Buriá disparada Quase me atirou ao chão Escapei saltando Para dentro De uma loja de Belchior Nem o estrépito Do cavalo e do veículo Nem a minha entrada Fez levantar o dono Do negócio Que cochilava ao fundo Sentado numa cadeira De abrir Era um frangalho de homem Barba a cor de palha suja A cabeça enfiada Em um gorro esfarrapado Que provavelmente Não achara comprador Não se adivinhava Nele nenhuma história Como podiam ter Alguns dos objetos Que vendia Nem se lhe sentia A tristeza austera E desenganada Das vidas Que foram vidas A loja era escura Atulhada das coisas velhas Tortas Rotas Enxovalhadas Enferrujadas Que de ordinário Se acham em tais casas Tudo naquela Meia desordem Própria do negócio Essa mistura Posto que banal Era interessante Panela sem tampa Tampa sem panela Botões Sapatos Fechaduras Uma saia preta Chapéus de palha E de pelo Caixilhos Binóculos Meias casacas Um florete Um cão empalhado Um par de chinelas Luvas Vaso sem nome Dragonas Uma bolsa de veludo Dois cabides Um bodoque Um termômetro Cadeiras Um retrato litografado Pelo finado sissom Um gamão Duas máscaras de arame Para o carnaval Que há de vir Tudo isso E o mais que não vi Ou não me ficou De memória Enchia a loja Nas imediações Da porta Encostado Pendurado Ou exposto Em caixas de vidro Igualmente velhas Lá para dentro Havia outras coisas Mais e muitas E do mesmo aspecto Dominando os objetos Grandes Cômodas Cadeiras Camas Uns por cima dos outros Perdidos na escuridão Ia a sair Quando vi uma gaiola Pendurada da porta Tão velha como o resto Para ter o mesmo aspecto Da desolação geral Faltava-lhe estar vazia Não estava vazia Dentro pulava um canário A cor A animação E a graça Do passarinho Davam àquele Amontoado de destroços Uma nota de vida E de mocidade Era o último passageiro Segundo me disse depois Eu De envolta Com o prazer Que me trouxe Aquela vista Senti-me Indignado Do destino Do pássaro E murmurei Baixinho Palavras de azedume Quem seria o dono Execrável Certamente não estás Em teu juízo Não tive dono execrável Nem fui dado A nenhum menino Que me vendesse São imaginações De pessoa doente Vai-te curar Amigo Como Interrompi eu Sem ter tempo De ficar espantado Então O teu dono Não te vendeu A esta casa Não foi a miséria Ou a ociosidade Que te trouxe A este cemitério Como um raio De sol Não sei Que seja sol Nem cemitério Se os canários Que têm visto Usam do primeiro Desses nomes Tanto melhor Porque é bonito Mas estou Que confundes Perdão Mas tu não vieste Para aqui A toa Sem ninguém Salvo se o teu dono Foi sempre Aquele homem Que ali está sentado Que dono Esse homem Que aí está É meu criado Dá-me água E comida Todos os dias Com tal regularidade Que eu Se devesse Pagar-lhe os serviços Não seria com pouco Mas os canários Não pagam criados Em verdade Se o mundo É propriedade Dos canários Seria extravagante Que eles pagassem O que está no mundo Pasmado das respostas Não sabia Que mais admirar Se a linguagem Se as ideias A linguagem Posto me entrasse Pelo ouvido Como de gente Saia do bicho Em trilos Engraçados Olhei em volta De mim Para verificar Se estava acordado A rua Era a mesma A loja Era a mesma Loja escura Triste e úmida O canário O canário Movendo a um lado E outro Esperava que eu Lhe falasse Perguntei-lhe então Se tinha saudade Do espaço azul E infinito Mas, caro homem Trilou o canário Que quer dizer Espaço azul E infinito Mas, perdão Que pensas Deste mundo Que coisa É o mundo O mundo Redarguei o canário Com um certo Ar de professor O mundo É uma loja De belchior Com uma pequena Gaiola de taquara Quadrilonga Pendente De um prego O canário É senhor Da gaiola Que habita E da loja Que o cerca Fora daí Tudo é ilusão E mentira Nisto acordou O velho E veio a mim Arrastando os pés Perguntou-me Se queria comprar O canário Indaguei Se o adquirira Como o resto Dos objetos Que vendia E soube que sim Que o comprara A um barbeiro Acompanhado De uma coleção De navalhas As navalhas Estão em muito Bom uso Concluiu ele Quero só o canário Paguei-lhe o preço Mandei comprar Uma gaiola vasta Circular De madeira e arame Pintada de branco E ordenei Que a pusessem Na varanda Da minha casa Donde o passarinho Podia ver o jardim O repuxo E um pouco Do céu azul Era meu intuito Fazer um longo Estudo do fenômeno Sem dizer nada A ninguém Até poder Assombrar o século Com a minha Extraordinária Descoberta Comecei Por alfabetar A língua do canário Por estudar-lhe A estrutura As relações Com a música Os sentimentos Estéticos Do bicho As suas Ideias E reminiscências Feita essa análise Filológica E psicológica Entrei propriamente Na história Dos canários Na origem deles Primeiros séculos Geologia E flória Das ilhas canárias Se ele tinha conhecimento Da navegação Etc Conversávamos Longas horas Eu escrevendo As notas Ele esperando Saltando Trilando Não tendo Mais família Que dois criados Ordenava-lhes Que não Interrompessem Ainda por motivo De alguma carta Ou telegrama urgente Ou visita De importância Sabendo Ambos Das minhas Ocupações Científicas Acharam Natural A ordem E não Suspeitaram Que o canário E eu Nos entendíamos Não é Mister dizer Que dormia pouco Acordava Duas e três Vezes Por noite Passeava A toa Sentia-me Com febre Afinal Tornava O trabalho Para reler Acrescentar Emendar Retifiquei Mais de uma Observação Ou por Havê-la Entendido mal Ou porque Ele não a tivesse Expresso Claramente A definição Do mundo Foi uma Delas Três semanas Depois Da entrada Do canário Em minha casa Pedi-lhe Que me repetisse A definição Do mundo O mundo Respondeu É um jardim A sas largo Com repuxo No meio Flores E arbustos Alguma Grama Ar claro E um pouco De azul Por cima O canário Dono Do mundo Habita Uma gaiola Vasta Branca E circular Donde Mira o resto Tudo mais É ilusão E mentira Também a linguagem Sofreu Algumas Retificações E certas Conclusões Que me tinham Parecido simples Vi que eram Temerárias Não podia Ainda Escrever A memória Que havia De mandar Ao museu Nacional Ao instituto Histórico E às Universidades Alemãs Não porque Faltasse Matéria Mas para Cumular Primeiro Todas as Observações E ratificá-las Nos últimos Dias Não saía De casa Não respondia A cartas Não quis Saber De amigos Nem parentes Todo eu Era canário De manhã Um dos criados Tinha a seu cargo Limpar a gaiola E pôr-lhe Água E comida O passarinho Não lhe dizia Nada Como se soubesse Que a esse homem Faltava qualquer Preparo científico Também o serviço Era o mais Sumário Do mundo O criado Não era Amador De pássaros Um sábado Amanheci Enfermo A cabeça E a espinha Doíam-me O médico Ordenou Absoluto Repouso Era excesso De estudo Não devia Não devia ler Nem pensar Não devia saber Sequer O que se passava Na cidade E no mundo Assim Meu primeiro gesto Foi para esganar O criado A indignação Sufocou-me Cai na cadeira Sem voz Tonto O culpado Defendeu-se Jurou Que tivera cuidado O passarinho É que fugira Por astuto Mas não O procuraram Procuramos Sim senhor A princípio Trepou Ao telhado Trepei Também Ele fugiu Foi para Uma árvore Depois escondeu-se Não sei onde Tenho indagado Desde ontem Perguntei aos vizinhos Aos chacareiros Ninguém sabe nada Padeci muito Felizmente A fadiga estava passada E com algumas horas Pude sair à varanda E ao jardim Nem sombra de canário Indaguei Corri Anunciei E nada Tinha já Recolhido As notas Para compor A memória Ainda que Truncada E incompleta Quando me Sucedeu Visitar Um amigo Que ocupa Uma das mais Belas E grandes Chacras Dos arrabaldes Passeávamos Nela Antes de jantar Quando ouvi Trilar Esta pergunta Viva Senhor Macedo Por onde Tem andado Que desapareceu Era o canário Estava no galho De uma árvore Imaginem como fiquei E o que lhe disse O meu amigo cuidou Que eu estivesse doido Mas que me importavam Cuidados de amigos Falei ao canário Com ternura Pedi-lhe que viesse Continuar a conversação Naquele nosso mundo Composto de um jardim E repuxo Varanda E gaiola branca E circular Que jardim Que repuxo O mundo Meu querido Que mundo Tu não perdes Os maus costumes De professor O mundo Concluiu Solenemente É um espaço Infinito e azul Com o sol Por cima Indignado Retorqui-lhe Que Se eu lhe desse crédito O mundo Era tudo Até já for Uma loja De Belchior De Belchior Trilou ele Às bandeiras Despregadas Mas há mesmo Lojas de Belchior Fim da sessão 6 Gravado por Rogério Maciel Sessão 7 De Páginas Recolhidas Esta é uma Gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriVox Páginas Recolhidas Páginas Recolhidas De Machado De Assis Lágrimas de Xerxes Suponhamos Suponhamos Tudo é de supor Que Julieta e Romeu Antes que Frei Lourenço Os casasse Travavam com ele Este diálogo curioso Julieta Uma só pessoa Frei Lourenço Sim, filha, e logo que eu houver feito de vós ambos uma só pessoa, nenhum outro poder vos desligará mais. Andai, andai, vamos ao altar, que estão acendendo as velas. Saem da cela e vão pelo corredor. Romeu Para que velas? Abençoai-nos aqui mesmo. Para diante de uma janela. Para que altar e velas? O céu é o altar. Não tarda que a mão dos anjos acenda ali as eternas estrelas. Mas, ainda sem elas, o altar é este. A igreja está aberta. Podem descobrir-nos. Eia, abençoai-nos aqui mesmo. Frei Lourenço Não, vamos para a igreja. Daqui a pouco estará tudo pronto. Curvarás a cabeça, filha minha, para que olhos estranhos, se alguns houver, não cheguem a reconhecerte. Romeu Vã, dissimulação, não há em toda Verona Um tal, igual ao da minha bela Julieta. Nenhuma outra dama chegaria a dar a mesma impressão que esta. Que impede que seja aqui? O altar não é mais que o céu. Frei Lourenço Mais eficaz que o céu. Romeu Como? Frei Lourenço Tudo o que lhe abençoa perdura. As velas que lá verás arder Hão de acabar antes dos noivos e do padre que os vai ligar. Tenho-as visto morrer infinitas. Mas as estrelas... Romeu Que tem? Arderão ainda. Nem ali nasceram, senão para dar ao céu a mesma graça da terra. Sim, minha divina Julieta, a Via Láctea é como o pó luminoso dos teus pensamentos. Todas as pedrarias e claridades altas e remotas, tudo isto está aqui perto e resumido na tua pessoa, porque a lua plácida imita a tua indulgência. E Vênus, quando senti-la, é com os fogos da tua imaginação. Aqui mesmo, padre, que outra formalidade nos pedes tu? Nenhuma formalidade exterior, nenhum consentimento alheio. Nada mais que amor e vontade. O ódio de outros separa-nos, mas o nosso amor conjuga-nos. Frei Lourenço Para sempre. Julieta Conjuga-nos e para sempre. Que mais, então? Vai a tua mão fazer com que parem todas as horas de uma vez. Em vão o sol passará de um céu a outro céu, e tornará a vir e tornará a ir. Não levará consigo o tempo que fica a nossos pés como um tigre domado. Monge amigo, repete essa palavra amiga. Frei Lourenço Para sempre. Julieta Para sempre. Amor eterno. Eterna vida. Juro vos que não entendo outra língua senão essa. Juro vos que não entendo a língua de minha mãe. Frei Lourenço Pode ser que tua mãe não entendesse a língua da mãe dela. A vida é uma babel, filha. Cada um de nós vale por uma nação. Romeu Não aqui, padre. Ela e eu somos duas províncias da mesma linguagem, que nos aliamos para dizer as mesmas orações, com o mesmo alfabeto e um só sentido. Nem há outro sentido que tenha algum valor na terra. Agora, quem nos ensinou essa linguagem divina não sei eu nem ela. Foi talvez alguma estrela. Olhai, pode ser que fosse aquela primeira que começa a cintilar no espaço. Julieta Que mão celeste a terá acendido? Rafael, talvez. Ou tu, amado Romeu. Magnífica estrela, serás a estrela da minha vida. Tu que marcas a hora do meu consórcio. Que nome tem ela, padre? Frei Lourenço Não sei de astronomias, filha. Julieta Hás de saber por força. Tu conheces as letras divinas e humanas, as próprias ervas do chão, as que matam e as que curam. Dize, dize. Frei Lourenço Eva, eterna Julieta Diz-lhe o nome dessa tocha celeste que vai alumiar as minhas bodas e casai-nos aqui mesmo. Os astros valem mais que as tochas da terra. Frei Lourenço Valem menos. Que nome tem aquele? Não sei. A minha astronomia não é como dos outros homens. Depois de alguns instantes de reflexão Eu sei o que me contaram os ventos que andam cá e lá, abaixo e acima, de um tempo a outro tempo, e sabem muito, porque são testemunhas de tudo. A dispersão não lhes tira a unidade, nem a inquietação a constância. Romeu E que vos disseram eles? Frei Lourenço Coisas duras Heródoto Heródoto conta que Xerxes um dia chorou. Mas não conta mais nada. Os ventos é que me disseram o resto, porque eles lá estavam ao pé do capitão e recolheram tudo. Escutai Aí começam eles a agitar-se, ouviram-nos falar e murmuram, uivai, amigos ventos, uivai como nos jovens dias das Sermópilas. Romeu Mas que te disseram eles? Contai, contai depressa. Julieta Fala a gosto, nós te esperaremos. Frei Lourenço Gentil criatura Aprende com ela, filho Aprende a tolerar as demasias de um velho lunático O que é que me disseram? Melhor fora não repeti-lo Mas se tem mais em que vos case aqui mesmo Ao clarão das estrelas Dir-vos-ei a origem daquela Que parece governar todas as outras Vamos, ainda é tempo O altar espera-nos Não? Teimosos que sois Contar-vos-ei o que me disseram os ventos Que lá estavam em torno de Xerxes Quando este vinha a destruir a élade com tropas innumeráveis As tropas marchavam diante dele A poder de chicote Porque esse homem cru amava particularmente o chicote E empregava-o a miúdo Sem hesitação nem remorso O próprio mar Quando ousou destruir a ponte Que ele mandara construir Recebeu em castigo Trezentas chicotadas Era justo Mas para não ser somente justo Para ser também abominável Xerxes ordenou que decapitassem a todos os que tinham construído a ponte E não souberam fazê-la imperecível Chicote e espada Pancada e sangue Julieta Oh abominável Frei Lourenço Abominável mas forte Força vale alguma coisa A prova é que o mar acabou aceitando o jugo do grande persa Ora um dia A margem do elesponto Curioso de contemplar as tropas que a lhe ajuntara No mar e em terra Xerxes trepou a um alto morro feitiço Donde espalhou as vistas para todos os lados Calculai o orgulho que ele sentiu Viu ali gente infinita O melhor leite mungido à vaca asiática Centenas de milhares ao pé de centenas de milhares Várias armas Povos diversos Cores e vestiduras diferentes Mescladas Baralhadas Flecha e gládio Tiara e capacete Pelo de cabra Pele de cavalo Pele de pantera Uma algazarra infinita de coisas Viu e riu Farejava a vitória Que outro poder viria contrastá-lo Sentia-se indestrutível E ficou a rir e a olhar Com longos olhos ávidos e felizes Olhos de noivado Como os teus moço amigo Romeu Comparação falsa O maior déspota do universo É um miserável escravo Se não governa os mais belos olhos Femininos de Verona E a prova é Que a despeito do poder Chorou Frei Lourenço Chorou É certo Logo depois Tão depressa acabara de rir A cara embruscou-se-lhe de repente E as lágrimas saltaram-lhe grossas e irreprimíveis Um tio do guerreiro Que ali estava Interrogou-o espantado Ele respondeu melancolicamente que chorava Considerando que de tantos milhares e milhares de homens Que ali tinha diante de si E às suas ordens Não existiria um só ao cabo de um século Até aqui Heródoto Escutai agora os ventos Os ventos ficaram atônitos Estavam justamente perguntando uns aos outros Se esse homem feito de ufania e rispidez Teria nunca chorado em sua vida E concluíam que não Que era impossível Que ele não conhecia mais Que a injustiça e crueldade Não a compaixão E era a compaixão que ali vinha lacrimosa Era ela que soluçava na garganta do tirano Então eles rugiram de assombro Depois pegaram das lágrimas de Xerxes Que farias tu delas? Romeu Secá-las ia Para que a piedade humana não ficasse desonrada Frei Lourenço Não fizeram isso Pegaram das lágrimas todas E deitaram a voar pelo espaço fora Bradando as considerações Aqui estão Olhai, olhai Aqui estão os primeiros diamantes da alma bárbara Todo o firmamento ficou alvoroçado Pode crer-se que por um instante A marcha das coisas parou Nenhum astro queria acabar de crer nos ventos Xerxes Lágrimas de Xerxes eram impossíveis Tal planta não dava em tal rochedo Mas ali estavam elas Eles as mostravam contando a sua curiosa história O riso que servia de concha a essas pérolas As palavras dele E as constelações não tiveram remédio E creram finalmente Que o duro Xerxes Ouvesse chorado Os planetas miraram longo tempo Essas lágrimas inverossímeis Não havia a negar Que traziam o amargo da dor E o travo da melancolia E quando pensaram Que o coração que as brotara de si Tinha particular amor Ao estalido do chicote Deitaram um olhar oblíquo à terra Como perguntando De que contradições era ela feita Um deles disse aos ventos Que devolvessem as lágrimas ao bárbaro Para que as engolisse Mas os ventos responderam que não E detiveram-se para deliberar Não cuideis que só os homens Descentem uns dos outros Julieta Também os ventos? Frei Lourenço Também eles O aquilão queria convertê-las Em tempestades do mundo Violentas e destruidoras Como o homem que as gerara Mas os outros ventos Não aceitaram a ideia As tempestades passam ligeiras Eles queriam alguma coisa Que tivesse perenidade Um rio, por exemplo Ou um mar novo Mas não combinaram nada E foram ter com o sol e a lua Tu conheces a lua, filha Romeu A lua é ela mesma Uma e outra São a plácida imagem Da indulgência e do carinho É o que eu te disse há pouco Meu bom confessor Julieta Não Não creias nada do que lhe disser Freire amigo A lua é a minha rival É a rival que alumia de longe O belo rosto do galhar do Romeu Que lhe dá um resplendor de opala À noite Quando ele vem pela rua Frei Lourenço Terão ambos razão A lua e Julieta Podem ser a mesma pessoa E é por isso que querem o mesmo homem Mas se a lua és tu, filha Deves saber o que ela disse ao vento Julieta Nada Não me lembra nada Frei Lourenço Os ventos foram ter com ela Perguntaram-lhe o que fariam das lágrimas de Cherches E a resposta foi a mais piedosa do mundo Cristalizemos essas lágrimas Disse a lua E façamos delas uma estrela Que brilhe por todos os séculos Com a claridade do compaixão E onde vão residir todos aqueles Que deixarem a terra Para achar ali a perpetuidade Que lhes escapou Julieta Sim Eu diria a mesma coisa Olhando pela janela Lume eterno Berço de renovação Mundo do amor continuado e infinito Estávamos ouvindo a tua bela história Frei Lourenço Não, não, não Julieta Não Frei Lourenço Não Porque os ventos foram também ao sol E tu que conheces a lua Não conheces o sol, amiga minha Os ventos levaram-lhe as lágrimas Contaram a origem delas E o conselho do astro da noite E falaram da beleza Que teria essa estrela nova e especial O sol ouviu-os E redarguiu que sim Que cristalizassem as lágrimas E fizessem delas uma estrela Mas nem tal como pedia a lua Nem para igual fim Há de ser eterna e brilhante Disse ele Mas para a compaixão Basta a mesma lua Com a sua enjoada E dulcíssima poesia Não Essa estrela feita das lágrimas Que a brevidade da vida Arrancou um dia Ao orgulho humano Ficará pendente do céu Como o astro da ironia Luziraca a de cima Sobre todas as multidões que passam Cuidando não acabar mais E sobre todas as coisas Construídas em desafio dos tempos Onde as bodas cantarem a eternidade Ela fará descer um dos seus raios Lágrima de Xertes Para escrever a palavra da extinção Breve, total, irremissível Toda epifania a receberá Esta nota de sarcasmo Não quero melancolias Que são rosas pálidas da lua E suas congêneres Ironia, sim Uma dura boca Gelada e sardônica Romeu Como? Esse astro esplêndido Frei Lourenço Justamente, filho E é por isso que o altar É melhor que o céu No altar A benta vela Arde depressa E morre às nossas vistas Julieta Conto de ventos Frei Lourenço Não, não Julieta Ou ruim sonho de lunático Velho lunático Disseste há pouco És isso mesmo Vão sonho ruim Como os teus ventos E o teu Xertes E as tuas lágrimas E o teu sol E toda essa dança de figuras imaginárias Frei Lourenço Filha minha Julieta Padre meu Que não sabes que há Quando menos Uma coisa imortal Que é o meu amor E ainda outra Que é o incomparável Romeu Olha bem para ele Vê se há aqui Um soldado de Xertes Não, não, não Viva o meu amado Que não estava no elesponto Nem escutou os desvarios Dos ventos noturnos Como este frade Que há um tempo Amigo e inimigo Sê só amigo E casa-nos Casa-nos Onde quiseres Aqui ou além Diante das velas Ou debaixo das estrelas Sejam elas De ironia Ou de piedade Mas casa-nos 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 Fim da sessão 7 Gravado por Rogério Maciel Sessão 8 De páginas recolhidas Esta é uma Gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas recolhidas De Machado de Assis Papéis velhos Brotero é deputado Entrou agora mesmo em casa Às duas horas da noite Agitado, sombrio Respondendo mal ao moleque Que lhe perguntara se quer isto ou aquilo E ordenando-lhe finalmente Que o deixe só Uma vez só Despe-se Enfia um chambre E vai estirar-se no canapé do gabinete Com os olhos no teto E o charuto na boca Não pensa tranquilamente Resmunga e estremece Ao cabo de algum tempo Senta-se Logo depois levanta-se Vai a uma janela Passeia Para no meio da sala Batendo com o pé no chão Enfim resolve ir dormir Entra no quarto Despe-se Mete-se na cama Rola inutilmente de um lado para o outro Torna a vestir-se E volta para o gabinete Mal se sentou outra vez No canapé Bateram três horas No relógio da casa O silêncio era profundo Como a divergência dos relógios É o princípio fundamental Da relojoaria Começaram todos os relógios Da vizinhança A bater Com intervalos desiguais Uma Duas Três horas Quando o espírito padece A coisa mais indiferente do mundo Traz uma intenção recôndita Um propósito do destino Brotero começou a sentir Esse outro gênero de mortificação As três pancadas secas Cortando o silêncio da noite Pareciam-lhe as vozes Do próprio tempo Que lhe bradava Vai dormir Enfim Cessaram E ele pôde ruminar Resolver E levantar Se bradando Não há outro Alvitre É isto mesmo Dito isto Foi à secretária Pegou da pena E de uma folha de papel E escreveu esta carta Ao presidente Do conselho de ministros Excelentíssimo senhor Há de parecer estranho A vossa excelência Tudo o que vou dizer Neste papel Mas por mais estranho Que lhe pareça E a mim também Há situações Tão extraordinárias Que só comportam Soluções Extraordinárias Não quero Desabafar nas esquinas Na rua do ouvidor Ou nos corredores Da câmara Também não quero manifestar-me Na tribuna Amanhã ou depois Quando vossa excelência For apresentar o programa Do seu ministério Seria digno Mas seria aceitar A cumplicidade De uma ordem de coisas Que inteiramente repudio Tenho um só Alvitre Renunciar À cadeira de deputado E voltar À vida íntima Não sei Se ainda assim Vossa excelência Me chamará Despeitado Se o fizer Creio que terá razão Mas rogo-lhe Que advirta Que há duas qualidades De despeito E o meu É da melhor Não pense Vossa excelência Que recuo Diante de certas Deputações influentes Nem que me senti ferido Pelas intrigas Do A E por tudo O que fez B Para o meter C No ministério Tudo isso São coisas mínimas A questão Para mim É de lealdade Já não digo Política Mas pessoal A questão É com Vossa excelência Foi Vossa excelência Que me obrigou A romper Com o Ministério Dissolvido Mais cedo Do que era Minha intenção E talvez mais cedo Valentos querem se no ministério Na câmara Já pela posição Que fui adquirindo Já pelas distinções especiais De que era objeto Dizia-se Acreditava-se Que eu seria ministro Na primeira ocasião E ao ser chamado Vossa excelência Ontem Para organizar O novo gabinete Não se jurou Outra coisa As combinações Variavam Mas o meu nome Figurava em todas elas É que ninguém Ignorava as finezas De vossa excelência Para comigo Os bilhetes Em que me louvava Os seus reiterados Convites Etc Confesso a vossa excelência Que acompanhei A opinião geral A opinião enganou-se Eu enganei-me O ministério Está organizado Sem mim Considera Essa exclusão Um desdouro irreparável E determinei Deixar a cadeira De deputado Algum mais capaz E principalmente Mais dócil Não será difícil A vossa excelência Achá-lo Entre os seus Numerosos Admiradores Sou Com elevada Estima E consideração De vossa excelência Desobrigado Amigo Brotero Os verdadeiros Políticos Dirão Que esta carta É só Verossímil No despeito E Inverossímil Na resolução Mas os Verdadeiros Políticos Ignoram Duas coisas Penso eu Ignoram Bolô Que nos Adverte Da possível Inverossimilhança Da verdade Em matérias De arte E a Política Segundo a Definiu Um padre Da nossa Língua É a arte Das artes E ignoram Que um outro Golpe Feria a alma Do brotero Naquela Occasião Se a exclusão Do ministério Não bastava A explicar A renúncia Da cadeira Outra perda A ajudava Já tem notícia Do desastre Político Sabem Que houve Crise Ministerial Que o Conselheiro Recebeu Do imperador O encargo De organizar Um gabinete E que a Diligência De um certo B Conseguiu Meter nele Um certo C A pasta Deste Foi justamente De estrangeiros E o fim Secreto Da diligência Era dar Um lugar Na galeria Do estado A viúva Pedroso Esta senhora Não menos Gentil Que a bastada Elegera Dias antes Para seu marido O recente Ministro Tudo isso Iria menos mal Se o brotero Não cobiçasse Ambas as fortunas A pasta E a viúva Mas Cobiçá-las Cortejá-las E perdê-las Sem que Ao menos Uma Viesse Consolá-lo Da perda Da outra Digam-me Francamente Se não era Bastante A explicar A renúncia Do nosso amigo Brotero Releu a carta Dobrou-a Encapou-a Sobrescritou-a Depois Atirou-a A um lado Para remetê-la No dia seguinte O destino Lançar os dados César Transpunha o Rubicão Mas em sentido Inverso Que fique Roma Com os seus Novos Cônsules E patrícias Ricas E volúveis Ele Volve A região Dos obscuros Não quer Gastar o aço Em pelejas De aparato Sem utilidade Nem grandeza Reclinou-se Na cadeira E fechou O rosto Na mão Tinha os olhos Vermelhos Quando se levantou E levantou-se Porque ouviu Bater quatro horas E recomeçar A procissão Dos relógios A cruel E implicante Monotonia Das pêndulas Uma Duas Três Quatro Não tinha Sono Não tentou Sequer Meter-se Na cama Entrou a andar De um lado Para outro Passeando Planeando Relembrando De memória Em memória Reconstruiu As ilusões De outro tempo Comparou-as Com as sensações De hoje E achou-se Roubado Voluptuoso Até na dor Mirou Afincadamente Essas ilusões Perdidas Como uma velha Contempla Suas fotografias Da mocidade Lembrou-se De um amigo Que lhe dizia Que em todas As dificuldades Da vida Olhasse Para o futuro Que futuro Ele não via Nada E foi-se A chegando Da secretária Onde tinha Guardadas As cartas Dos amigos Dos amores Dos correligionários Políticos Todas as cartas Já agora Não podia Conciliar o sono Ia reler Esses papéis Velhos Não se relém Livros antigos? Abriu a gaveta Tirou Dois Ou três Maços E desatou-os Muitas das cartas Estavam encardidas Do tempo Posto Nem todos Os signatários Houvessem morrido O aspecto Geral Era de cemitério Donde Se pode inferir Que em certo Sentido Estavam Mortos e enterrados E ele começou Estou a relê-las Uma a uma As de dez páginas E os simples bilhetes Mergulhando Nesse mar morto De recordações Apagadas Negócios Pessoais Ou públicos Um espetáculo Um baile Dinheiro emprestado Uma intriga Um livro novo Um discurso Uma tolice Uma confidência amorosa Uma das cartas Assinada Vasconcelos Fê-lo estremecer A L.A. Dizia a carta Chegou a São Paulo Anteontem Custou-me muito E muito Obter as tuas cartas Mas alcancei-as E daqui a uma semana Estarão contigo Levo-as eu mesmo Quanto ao que me dizes Na tua de H Estimo que tenhas Perdido a tal Ideia fúnebre Era um despropósito Conversaremos À vista Esse simples trecho Trouxe-lhe uma penca De lembranças Brotero atirou-se A ler todas as cartas Do Vasconcelos Era um companheiro Dos primeiros anos Que naquele tempo Cursava a academia E agora estava De presidente No Piauí Uma das cartas Muito anterior Àquela Dizia-lhe Com quem então A L. A agarrou-te De veras Não faz mal É boa moça E sossegada E bonita Maganão Quanto ao que me dizes Do Chico Souza Não acho que devas Ter nenhum escrúpulo Vocês não são amigos Dão-se E depois Não há adultério Ele devia saber Que quem edifica Em terreno devoluto Treze dias depois Está bom Retiro a expressão Terreno devoluto Direi terreno Que por direito divino Humano E diabólico Pertence ao meu amigo Brotero Está satisfeito Outra No fim De duas semanas Dou-te a minha palavra De honra Que não há No que disse A menor falta De respeito Aos teus sentimentos Gracejei Por supor Que a tua paixão Não era tão séria O dito Por não dito Custa pouco Mudar de estilo E custa muito Perder um amigo Como tu Quatro ou cinco cartas Referiam-se Às suas efusões amorosas Nesse intervalo Chico Souza Farejou a aventura E deixou A L.A. E o nosso amigo Narrou o lance Ao Vasconcelos Contente De a possuir Sozinho O Vasconcelos Felicitou Mas fez-lhe Um reparo Acho-te exigente E transcendente A coisa mais natural Do mundo É que essa moça Perdendo um homem A quem devia Atenções E que lhe dera Certo relevo Recebesse Com alguma dor O golpe Saudade Infidelidade Dizes tu Realmente É demais Isso não prova Senão que ela Sabe ser grata Aos benefícios Recebidos Quanto à ordem Que lhe deste De não ficar Com um só traste Uma só cadeira Um pente Nada do que foi Do outro Acho que não A entendi bem Dizes-me Que o fizeste Por um sentimento De dignidade Acredito Mas não será Também um pouco De ciúme Retrospectivo Creio que sim Se a saudade É uma infidelidade O leque É um beijo E tu não queres De que o ciúme Significa falta De confiança Chegava mesmo A repetir Esta sentença Vulgar e enigmática Zelo Sim Ciúmes Nunca E dava E dava de ombros Quando o amante Mostrava uma suspeita Qualquer Ou lhe fazia Alguma exigência Então ele excedia-se E aí vinham As cenas de irritação De reproches De ameaças E por fim De lágrimas Brotero às vezes Deixava a casa Jurando não voltar mais E voltava Logo no dia seguinte Contrito e manso Vasconcelos reprimia-o De longe E em relação Às deixadas E tornadas Dizia-lhe uma vez Má política Brotero Ou lê o livro Até o fim Ou fecha-o De uma vez Abri-lo E fechá-lo Fechá-lo E abri-lo É mal Porque traz sempre A necessidade De reler O capítulo anterior Para ligar o sentido E livros relidos São livros eternos A isto Respondiu Brotero Que sim Que ele tinha razão Que ia emendar-se De uma vez Tanto mais Que agora viviam Como os anjos No céu Os anjos Dissolveram A sociedade Parece que o anjo L.A. Exausto Da perpétua Antífona Ouviu cantar Dáfnes e Cloé Cá embaixo E desceu A ver O que é que Podiam dizer Tão melodiosamente As duas criaturas Dáfnes Vestia então Uma casaca E uma comenda Administrava Um banco E pintava-se O anjo Repetiu-lhe A lição de Cloé Adivinha-se O resto As cartas De Vasconcelos Neste período Eram de Consolação E filosofia Brotero 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 Sorriu Da fita preta Deslaçou O maço E abriu As cartas Não saltou Nada Data Ou vírgula Leu tudo Explicações Imprecações Súplicas Promessas De amor E paz Uma fraseologia Incoerente E humilhante Nada Faltava A essas cartas Lá estava O infinito O abismo O eterno Um dos eternos Escrito na dobra Do papel Não se chegava A ler Mas supunha-se A frase Era esta Um só minuto Do teu amor Estou pronto A padecer Um suplício Uma traça Bifara o resto Da palavra Comeu o eterno E deixou o minuto Não se pode saber A que atribuir Essa preferência Se há voracidade Se há filosofia Das traças A primeira causa É mais provável Ninguém ignora Que as traças Comem muito A última carta Falava de suicídio Brotero Ao reler esse tópico Sentiu Uma coisa Indefinível Chamemos-lhe O calafrio Do ridículo Evitado Realmente Se ele Se houvesse Eliminado Não teria O presente Desgosto Político E pessoal Mas o que Não diriam dele Nos pasmatórios Da rua do ouvidor Nas conversações À mesa Viria tudo À rua Viria mais Alguma coisa Chamar-lhe É um frouxo Insensato Libidinoso E depois Falariam de outro Assunto Uma ópera Por exemplo Uma Duas Três Quatro Cinco Principiaram A dizer Os relógios Brotero Recolheu As cartas Fechou-as Uma a uma Emaçou-as A toas E meteu-as Na gaveta Enquanto fazia Esse trabalho E ainda Alguns minutos Depois Deu-se A um esforço Interessante Reavera A sensação Perdida Tinha recomposto Mentalmente O episódio Queria agora Recompô-lo Cordialmente E o fim Não era outro Senão cotejar O efeito E a causa E saber Se a ideia Do suicídio Tinha sido Um produto Natural Da crise Logicamente Assim era Mas Brotero Não queria julgar Através do raciocínio E sim Da sensação Imaginai um soldado A quem uma bala Levasse o nariz E que acabada a batalha Fosse procurar No campo O desgraçado Apêndice Suponhamos Que o acha Entre um grupo De braços E pernas Pega dele Levanta-o Entre os dedos Mira-o Examina-o É o seu próprio Mas é um nariz Ou um cadáver De nariz Se o dono Lhe puser diante Os mais finos Perfumes da Arábia Receberá Em si mesmo A sensação Do aroma Não Esse cadáver De nariz Nunca mais Lhe transmitirá Nenhum cheiro Bom ou mal Pode levá-lo Para casa Preservá-lo Embalsamá-lo É o mesmo A própria ação De açoar o nariz Embora ele a veja E compreenda Nos outros Nunca mais Há de podê-la Compreender em si Não chegará A reconhecer Que efeito Lhe causava O contato Da ponta Do nariz Com o lenço Racionalmente Sabe o que é Sensorialmente Não saberá Mais nada Nunca mais Pensou o brotero Nunca mais Poderei Não podendo Obter a sensação Extinta Cogitou-se Não aconteceria O mesmo A sensação Presente Isto é Se a crise Política e pessoal Tão dura De roer agora Não teria algum dia Tanto valor Como os velhos Diários Em que se houvesse Dado a notícia Do novo gabinete E do casamento Da viúva Brotero Acreditou Que sim Já então A arraiada Vinha clareando O céu Brotero ergueu-se Pegou da carta Que escrevera Ao presidente Do conselho E chegou A vela Mas recuou A tempo Não Disse ele Consigo Juntemo-la Aos outros Papéis velhos Inda há De ser Um nariz Cortado Fim da Sessão Oito Gravado Por Rogério Maciel Seção 9 De páginas recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas recolhidas De Machado de Assis A Estátua de José de Alencar Discurso proferido na cerimônia do lançamento da primeira pedra da estátua de José de Alencar Senhores Tenho ainda presente a essa em que por algumas horas últimas Pousou o corpo de José de Alencar Creio que jamais o espetáculo da morte me fez tão singular impressão Quando entrei na adolescência Fulgiam os primeiros raios daquele grande engenho Vi-os depois em tanta cópia e com tal esplendor Que eram já um sol quando entrei na mocidade Com salves dias e os homens do seu tempo estavam feitos Álvares de Azevedo Cujo livro era a boa nova dos poetas Falecera antes de revelado ao mundo Todos eles influíam profundamente no âmbito juvenil Que apenas balbuciava alguma coisa Mas a ação crescente de Alencar Dominava as outras A sensação que recebi no primeiro encontro pessoal com ele Foi extraordinária Creio ainda agora que não lhe disse nada Contentando-me de fitá-lo com os olhos assombrados do menino Eine Ao ver passar Napoleão A fascinação não diminuiu com o trato do homem e do artista Daí o espanto da morte Não podia crer que o autor de tanta vida estivesse ali Dentro de um féretro Mudo e inábil por todos os tempos dos tempos Mas o mistério e a realidade impunham-se Não havia mais que enterrá-lo e ir conversá-lo em seus livros Hoje, senhores, assistimos ao início de outro monumento Este agora de vida Destinado a dar à cidade, à pátria e ao mundo A imagem daquele que um dia acompanhamos ao cemitério Volveram anos Volveram coisas Mas a consciência humana diz-nos Que no meio das obras e dos tempos fugidios Subsiste a flor da poesia Ao passo que a consciência nacional nos mostra Na pessoa do grande escritor O robusto e vivaz representante da literatura brasileira Não é aqui o lugar adequado à narração da carreira do autor de Iracema Todos vós sabeis que foi rápida Brilhante e cheia Podemos dizer que ele saiu da academia para a celebridade Quem o lê agora Em dias e horas de escolha E nos livros que mais lhe aprazem Não tem ideia da fecundidade extraordinária Que revelou Tão depressa entrou na vida Desde logo Pôs mãos à crônica Ao romance A crítica e ao teatro Dando a todas essas formas do pensamento Um cunho particular e desconhecido No romance que foi a sua forma por excelência A primeira narrativa Curta e simples Mal se espaçou da segunda e da terceira Em três saltos estava o Guarani diante de nós E daí veio a sucessão crescente de força De esplendor De variedade O espírito de Alencar percorreu as diversas partes de nossa terra O norte e o sul A cidade e o sertão A mata e o pampa Fixando-as em suas páginas Compondo assim com as diferenças da vida Das zonas e dos tempos A unidade nacional da sua obra Nenhum escritor teve em mais alto grau a alma brasileira E não é só porque houvesse tratado assuntos nossos Há um modo de ver e de sentir Que dá a nota íntima da nacionalidade Independente da face externa das coisas O mais francês dos trágicos franceses é Racine Que só fez falar antigos Schiller é sempre alemão Quando recompõe Felipe II e Joana d'Arc O nosso Alencar juntava a esse dom A natureza dos assuntos tirados da vida ambiente E da história local Outros o fizeram também Mas a expressão do seu gênio Era mais vigorosa e mais íntima A imaginação que sobrepujava nele O espírito de análise Dava a tudo o calor dos trópicos E as galas viçosas de nossa terra O talento descritivo A riqueza O mimo E a originalidade do estilo Completavam a sua fisionomia literária Não lembro aqui as letras políticas Os dias de governo e de tribuna Toda essa parte de Alencar fica para a biografia A glória contenta-se da outra parte A política era incompatível com ele Alma solitária A disciplina dos partidos E a natural sujeição dos homens Às necessidades e interesses comuns Não podiam ser aceitas A um espírito que em outra esfera Dispunha da soberania E da liberdade Primeiro em Atenas Era-lhe difícil ser segundo Ou terceiro em Roma Quando um ilustre homem de Estado Respondendo a Alencar Já então apeado do governo Comparou a carreira política A do soldado Que tem de passar pelos serviços ínfimos E ganhar os postos gradualmente Dando-se a si mesmo Como exemplo dessa lei Usou de uma imagem feliz e verdadeira Mas ininteligível Para o autor das minas de prata Um ponto há que notar, entretanto Naquele curto estádio político O autor do gaúcho Carecia das qualidades necessárias à tribuna Mas quis ser orador E foi orador Sabemos que se bateu galhardamente Com muitas das primeiras vozes do parlamento Desenganado dos homens e das coisas Alencar Volveu de todo As suas queridas letras As letras são boas amigas Não lhe fizeram esquecer Inteiramente as amarguras É certo Senti-lhe mais de uma vez A alma enojada e abatida Mas a arte Que é a liberdade Era a força medicatriz Do seu espírito Enquanto a imaginação inventava Compunha e polia novas obras A contemplação mental Ia vencendo as tristezas do coração E o misantropo amava os homens Agora que os anos vão passando Sobre o óbito do escritor É justo perpetuá-lo Pela mão do nosso ilustre estatutário nacional Concluindo o livro de Iracema Escreveu Alencar esta palavra melancólica A jandaia cantava ainda No olho do coqueiro Mas não repetia já O mavioso nome de Iracema Tudo passa sobre a terra Senhores A filosofia do livro Não podia ser outra Mas a posteridade É aquela nada Que não deixa o coqueiro E que ao contrário Da que emudeceu na novela Repete E repetirá o nome Da linda tabajara E do seu imortal autor Nem tudo passa Sobre a terra Sessão I Gravado por Rogério Maciel